Sou um bulezinho bem feliz Essa é a minha alça e esse é meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Tosta me virar pro chato mar Sou um bule esperto, vou dizer Olha só o que eu sei fazer Posso tornar a alça meu nariz Basta me deitar pro chato mar Sou um bulezinho bem feliz Essa é a minha alça e esse é meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me virar pro chato mar Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na cabeça Cabeça! Um dedinho, um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no nariz Nariz! Um dedinho, um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu braço Braço! Um dedinho no seu braço Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na sua perna Perna! Um dedinho, um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Sim! Toi, toi! Um dedinho todo Um dedinho para cima Um dedinho para baixo Um dedinho no seu pé Pé Dedinho na sua perna Perna! Um dedinho na sua perna Um dedinho no seu braço Um dedinho no seu queixo No queixo Dedinho no nariz, nariz Dedinho na cabeça, cabeça Agora vamos dizer tchau, tchau! Nã-nã-nê-nê, na noite mais linda O vento sopra a luz do luar No céu as nuvens e as estrelas Os grilos cantam, durma em paz Nã-nã-nê-nê, na noite mais linda O vento sopra a luz do luar No céu as nuvens e as estrelas Os grilos cantam, durma em paz No céu as nuvens e as estrelas Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos! Acordem coelhinhos já, já, já! 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 Acordem, coelhinhos, já, já, já! Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem, coelhinhos, acordem, coelhinhos, já, já, já! 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 O app mais legal de música infantil Seguro pra criançada, sem propaganda educativa Baixe já o nosso aplicativo Lulu Kids é mais divertido Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Era um na cama e o pequeno disse Tenho muito sono Formigas marcham de uma em uma pra lá Pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá Pra cá Formigas marcham de uma em uma E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá Pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá Pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formigas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá Pra cá Formigas marcham de três em três pra lá Pra cá Formigas marcham de três em três pra lá E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta Formigas marcham de quatro em quatro E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum A rota do ônibus gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A puzina do ônibus faz Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A puzina do ônibus faz Bip, bip, bip Pela cidade Pela cidade Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade Pela cidade O bebê no ônibus faz Uá, uá, uá Uá, uá, uá Uá, uá, uá O bebê no ônibus faz Uá, uá, uá Pela cidade A mamãe no ônibus faz Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rospe Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rospefe E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rospefe Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãezinha tão querida Perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus safadinhos Então não ganham torta Miau, 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 miau Não comemos torta Os três gatinhos Encontraram as luvinhas E começam a chorar Mamãezinha tão queridinha Vamos nos comportar O quê? Meus três gatinhos Acharam as luvinhas Então vão comer torta Miau, 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 miau Vamos comer torta Três gatinhos Colocaram as luvinhas Colocaram as luvinhas E foram comer torta Mamãezinha tão querida Sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas Seus safadinhos Começam a chorar Miau, 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 miau Começaram a chorar Os três gatinhos Lavaram suas luvas E as puseram pra secar Mamãezinha tão queridinha Lavamos nossas luvas O quê? Finalmente Mas que presente Gatos persistentes Miau, 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 miau Estamos tão contentes Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Ham, sam, sam Mãos para cima Nunca desistar Cante comigo, ham, sam, sam Vamos brincar Sem parar Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Ham, sam, sam Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Cule, cule, cule Ham, sam, sam Aham, sam, sam E agora mais rápido Aham, sam, sam Mãos para afinar, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Vamos, mais rápido ainda Mãos para afinar, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Arafi, 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 arafi Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então vem um menino e levou meu coração Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então vem uma menina e levou meu coração Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, dom, din, din, dom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, dom, din, din, dom Din, dom, din, dom, din, dom Din, dom, din, dom, din, dom Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovo tubarão Vovo tubarão Na G-Hapidu Na G-Hapidu Na de rápido Para casa Para casa Para casa Para casa Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Tubarão feliz 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 Galo ganizé Sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo ganizé Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo ganizé Galo ganizé Mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo ganizé Vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você Essa música é pra você Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez E algumas cenourinhas Sete, oito, nove Um dia ensolarado Mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Cinco sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Clu, clu, clu Quatro sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram três sapinhos Clu, clu, clu Três sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram dois sapinhos Clu, 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 clu Dois sapos na lagoa Dois sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram um sapinho Clu, 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 clu Um sapo na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Clu, 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 clu Ele na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então não sobrou nenhum sapinho Ei, tiru, tiru, gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher E o prato foge com a colher Ei, tiru, tiru, gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiru, tiru, gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiru, 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 Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Mery tinha um cordeiro Um cordeiro, um cordeiro Mery tinha um cordeiro Branco como a neve Aonde quer que ela fosse Ela fosse, ela fosse Aonde quer que ela fosse Ele a seguia Ele a seguiu pra escola Para a escola, para a escola, para a escola Ele a seguiu pra escola Não era permitido As crianças se divertiram As crianças se divertiram Divertiram, divertiram, divertiram As crianças se divertiram Com o cordeirinho O professor o afastou Afastou, afastou, afastou O professor o afastou Mas ele não ligou Ele ama tanto a Mary Tanto a Mary Tanto a Mary Ele ama tanto a Mary E todos também Mary também o adora O adora O adora Mary também o adora E o professor concorda Mary tinha um cordeiro Um cordeiro Um cordeiro Mary tinha um cordeiro Branco como a neve E um cordeiro Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Vamos cantar juntos Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez Dez Vamos contar juntos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez Dez Agora mais rápido Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um par de passarinhos No muro pousou Um se chama Peter Outro se chama Paul Boa, boa, Peter Boa, boa, Paul Volta, volta, Peter Volta, volta, Paul Volta, 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 Paul Volta, volta, Paul Boa, boa, boom Boa, 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 Paul Boa, hi, hoaja Boa, gia, hoaja